A palavra dízimo significa décima parte. Sua origem está na Bíblia Sagrada. Era um costume dos judeus contribuir com o que colhiam da terra. Hoje, cada vez mais católicos se conscientizam da importância dessa contribuição para o bom funcionamento da igreja. Mas essa atitude não se limita a fatos materiais. Seu Benedito que o diga, aos 88 anos, dizima a 50. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e ofertas. É nesse versículo de Malaquias 3, 8, que seu Benedito se baseia principalmente para pagar o dízimo. E o senhor, mesmo sem saber ler, procurou saber, entender isso e pagar o dízimo? É isso que eu fiz. Eu vi que eu não sei ler, mas quando eu vi ler Malaquias, 3, capítulo, começou dos 6 ao 8, aí eu me, eu conversei com Deus. Ou eu dou o dízimo na igreja, senhor, eu não dou. Mas só vou dar se for um dízimo certo. O significado do dízimo para a fé católica, explica a representante da pastoral do dízimo, envolve três dimensões, religiosa, social e missionária. Eu queria enfatizar o seguinte, que antes de tudo, o dízimo, ah, eu não vou dizimar porque eu tenho que sustentar a igreja. Não, o dízimo, ele na realidade, ele tem que ser do coração. Eu tenho que ter a consciência, eu tenho que entender que se Deus me dá tanto, eu preciso devolver pelo menos um pouquinho do que ele me dá. Então, o dízimo nada mais é do que um agradecimento a Deus por tudo que ele nos dá. E o fruto desse retorno, desse agradecimento, dessa devolução, é que se transforma em tudo isso que eu acabei de falar, para que a igreja realmente continue na sua missão evangelizadora. Ela detalha esclarecendo quem pode e quem deve contribuir. E com uma certeza, concordando com seu Benedito, que quem é fiel com o dízimo, jamais se arrepende dessa atitude. Sem falar em bênçãos pessoais, com certeza, porque se eu ganho, ganho, ganho e devolvo, a tendência é eu ter cada vez mais.